Resolução número 2 de 9 de outubro de 2018 Define diretrizes operacionais complementares para matrícula inicial de crianças na educação infantil e no ensino fundamental, respectivamente aos 4 e aos 6 anos de idade. Artigo 1º A presente resolução reafirma e consolida a regulamentação do corte etário para matrícula de crianças na pré-escola e no ensino fundamental, respectivamente aos 4 anos e aos 6 anos de idade, a ser observado na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. Artigo 2º A data de corte etária vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino públicas e privadas, para matrícula inicial na educação infantil aos 4 anos de idade e no ensino fundamental aos 6 anos de idade, É aquela definida pelas diretrizes curriculares nacionais, ou seja, respectivamente aos 4 anos e aos 6 anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula. Artigo 3º A educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos ao controle social, conforme o disposto da resolução CNE, SEB 5 de 2009. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da educação infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso 1 do artigo 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial. Crianças que completam 4 anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da educação infantil. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária de 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo, nos termos da resolução CNE, SEB, número 7 de 2010. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março em que ocorra a matrícula, nos termos da lei e das normas nacionais vigentes. As crianças que completarem 6 anos após essa data deverão ser matriculadas na educação infantil, na etapa da pré-escola. Excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação desta resolução, já se encontram matriculadas e frequentando instituições educacionais de educação infantil, creches ou pré-escola, devem ter sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção. Artigo 6º. As novas matrículas de crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a partir de 2009, serão realizadas considerando a data de corte de 31 de março, estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais e reafirmada nesta resolução. Artigo 7º. O direito à continuidade do percurso educacional é da criança, independente da permanência ou de eventual mudança ou transferências de escola, inclusive para crianças em situação de itinerância. Artigo 8º. As normatizações vigentes sobre corte etário para matrícula de crianças na pré-escola e no ensino fundamental, respectivamente, aos 4 anos e aos 6 anos de idade, produzidas pelos sistemas de ensino estaduais e municipais, em dissonância com as diretrizes curriculares nacionais, necessitarão ser revisadas, observando o cumprimento do princípio de respeito à hierarquia legal, à integração e harmonização entre os sistemas de ensino, fortalecendo o regime de colaboração, estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.394, de 1996. Artigo 9º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário. E aí Obrigado.